Jó Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens matérias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens matérias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou 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 adorar A ele a glória A ele a glória A ele a glória A Ele é a glória De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nesta guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu Uma promessa está tendo Pessoal, daqui a pouco eu ponho inteirinha essa música pra você curtir Marcelo Freitas E hip de arrocha Góspel, é bacana Quem pediu foi nosso amigo Val O Valdeires Valdeires Divulgações Ele que pediu, tamo junto O cantor é aqui de Espírito Santo, se não me engano Já estamos saindo aqui de Vila Velha E vamos ali para a terra do Roberto Carlos Cachoeira da Feminim Mandar um abraço aqui O pessoal da Norte Music É isso aí, tamo junto E também O pessoal do Brega O pessoal do canal Nostálgico Rony de Souza A The Studio Virginia Lully Todo mundo que curte as nossas lives E que está participando Maria, toda a turma Então é o seguinte pessoal É o seguinte Se der 5 mil visualizações Nesse Marcelo Freitas Busa aqui, Top Show Nós vamos fazer aquela carreta na live Com 60 minutos Hoje vai ser só uns 15 minutos Valeu Valdeires Divulgações Abraço para as crianças Vinícius e Vanessa Todo mundo aí da sua família Solta o som Vamos rodar Lembre Se der 5 mil visualizações Vai ser carreta com CD completo Bora compartilhar Você que é fã Compartilha Compartilha De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nesta guerra Fica tranquilo Deus está providenciando Não se desesperar Não se desesperar Se foi Deus quem prometeu Uma promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não se desesperar Não se desesperar Não se desesperar Não se desesperar Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Foruído de vitória Não se desesperar Não se desesperar Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Arraia Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Toda promessa Tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nesta terra Fica tranquilo Não se desesperar Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha a calma Não peca a fé Se o teu jovem Se o teu joelho está no chão Se o teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido O seu gemido será substituído O seu gemido será substituído O hino de vitória Não cedo Não cedo agora Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Mas que hoje Você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar Marcelo Freitas Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Meu orgulho Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor Em troca do amor Eu falharia Eu falharia Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado Meu amado É o mais belo entre milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus 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 Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio quando você quer falar Ele sabe exatamente o tamanho das feridas que fizeram em você Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar Quando você diz sou forte, na verdade fraca está Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender Eu sei que dói, eu sei que dói Mas aguenta firme só mais uma noite Isso vai passar, vai passar Eu sei que dói, eu sei que dói O choro dura uma noite, mas pela manhã a vitória virá Marcelo Freitas, Forno e Dois Eu sei que dói, eu sei que dói Mas aguenta firme só mais uma noite Tudo vai passar, vai passar Eu sei que dói, eu sei que dói O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá Bacana, bacana, bacana Que linda a voz Que lindos louvores, né? Que bacana essa música Marcelo Freitas em ritmo de Arrocha É bacana, hein? Arrocha bem bacana mesmo Uma música gospel bacana Gostei Um abraço aí pro nosso amigo Valdeires Do Val de Inmulgações Tá aqui, ó Val de Inmulgação Tá aqui, ó Tá aqui, ó É aí, ó Beleza? Tamo junto Valdeires e pessoal aí dele Um abraço a todos aí E Norte Music Acabou de passar a carreta ali Então Vai passar lá embaixo Norte Music Cadê? Acho que entrou Então é o seguinte, pessoal Se der as 5 mil visualizações Nós vamos fazer aquela carreta top show Beleza? Tamo junto aí Na live ainda, hein? Na live que você pode comentar Bacana, né? Valeu Fui E